Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. A realidade não se adapta ao desenho, é o desenho que se adapta à realidade. E isso é verdade sobretudo no tema que vamos tratar hoje, a perspectiva. A realidade não altera, mas nós temos que saber quando é que caracterizamos um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três pontos de fuga e, tal como prometi no vídeo anterior, vou desenhar com quatro pontos de fuga. Vou cumprir essa promessa. Por isso, se queres saber quando é que utilizas um, dois, três pontos de fuga para desenhar a realidade, fica neste tutorial e até ao fim. Ah, e subscreve este canal, onde ver é aprender. E se gostares desta aula, dá um like e comenta, porque eu respondo com sinceridade a todos os comentários. Vamos a isso! Vamos começar a nossa lição sobre um ponto de fuga. Vamos colocar aqui um ponto de fuga. O que é que acontece aqui quando o ponto de fuga está atrás da face que nós estamos a ver? O que acontece é que existe realmente uma perspectiva, há sempre perspectiva. Como vimos também no outro tutorial, esta face é a face que traz a última face paralela a esta e estas são as faces laterais. E, portanto, só vemos uma. Esta é a construção do ponto de fuga atrás da face visível. E para que é que serve isto? Quando é que nós podemos utilizar um ponto de fuga e quando é que ele nos ajuda? Ajuda-nos quando nós só temos esta face visível e queremos construir algo com esta perspectiva. Ou seja, a nossa face principal tem que tapar o ponto de fuga, o fundo de fuga tem que estar aqui dentro. Quando é que é prático para fazer o interior numa casa, estamos fechados num quarto, fechados numa sala, temos as quatro paredes, as duas paredes, o chão e o teto, perfeitamente paralelos, dois a dois, e estamos a construir um modelo interior, uma sala. Também podemos utilizar, se estivermos dentro de uma rua, onde a rua, todos os edifícios dos dois lados correspondentes às paredes e os edifícios e a estrada, etc., estejam paralelos. Ou seja, estou fechado, é como se estivesse dentro de um quarto, de uma zona enorme e estou também a ver os edifícios, como se estivesse dentro deste espaço. O que é que acontece, se eu tiver, por exemplo, este espaço aqui, eu também continuo a ter um ponto de fuga, o fundo, o teto, o lado a lado. Ou seja, desde que este ponto de fuga não saia da zona que eu estou a desenhar, ou que eu estou a ver, eu tenho apenas um ponto de fuga. Então, o que acontece, se este objeto realmente sair, iamos pôr aqui um, vamos pegar neste, a mesma altura, está aqui a meio, não é? A meio, esta é a nossa linha do horizonte, temos aqui o nosso ponto de fuga, certo? Como fizemos aqui também, temos aqui, mas, o nosso ponto de fuga, neste momento, com este quadrado mais ou menos desta dimensão, já não está dentro, já não está atrás, escondido, pelo objeto, pela face, por uma face, por um objeto. Então, já vimos duas faces. Como vemos duas faces, esta face vai convergir para este ponto de fuga. A segunda face precisa de outro ponto de fuga. E vamos pô-la aqui. E, portanto, esta face vai convergir para este ponto de fuga. E tenho aqui o mesmo cubo, estamos a sempre falar de cubos, com duas faces. O que acontece, se realmente este objeto está aqui com esta aresta, a meio destes dois pontos de fuga? O que acontece é que, se isto está a meio destes pontos de fuga, então, estes dois lá, estes dois comprimentos, são iguais. E estes dois ângulos, estes ambos e estes ambos, são iguais. Portanto, tenho visível, tenho a parte visível, uma face da visível, igual, em termos de comprimento, ou a outra face. Se o cubo se desloca, ou eu o posiciono de outra forma, mas não quero ir aqui a mesma altura, e vamos pôr aqui neste lado, o que acontece? Converge para este ponto de fuga, e como veem, esta inclinação é maior que esta. Então, quer dizer que, se converges mais rapidamente, a face desaparece mais depressa. Esta está mais afastada, por isso é que converge mais rapidamente. E então, esta aqui aparece mais. E esta é a lógica. Ou seja, o mesmo cubo, porque tenho, então vê, desaparece mais porque tenho, aqui, a convergência para aquele ponto de fuga. Menos inclinada, esta face, que é esta, aparece mais. E, lá está, se eu ainda avançar mais o cubo para este ponto, então, temos, coberto, toda a gama, e ele está, quando está em cima dos pontos de fuga, só tem uma face visível. Assim que, o ponto de fuga, deixa de estar, completamente tapado, pela face visível, começa a haver duas faces. Uma, começa a aparecer, mesmo que seja curtinha, e com bastante inclinação, e a outra, vai diminuindo, sim senhor, vai diminuindo, e estes ângulos vão também, diminuindo. Ou seja, como vos mostrei no outro tutorial, com um ponto de fuga, só conseguimos ver, uma face. E com dois pontos de fuga, é necessário, trabalhar os dois pontos de fuga, quando temos duas faces. Imagina que eu coloque este quadrado, aqui, subo este quadrado, e vai aqui, este ponto de fuga, já me altera, a face. Já não, já não fica, completamente, retangular. Porquê? Porque, de alguma forma, ele quando sai, quando o ponto de fuga, já sai das faces visíveis, ele altera, a estrutura, altera, a face visível. Agora vamos, fazer aqui exercícios, quando temos duas dimensões, precisamos sempre, de dois pontos de fuga. E vamos então, fazer aqui o exercício, de construir, como vos digo, se ele já está mais um bocadinho para cá, então, sei, se ele está mais para cá, esta face é mais pequena que esta, ou seja, quanto mais afastada, do ponto de fuga, maior, é face visível, se eu considerar isto um cubo, claro. Depois temos edifícios, e coisas assim, portanto, já sabem, este aqui, um com este, este aqui, um com este, eu estou aqui a fazer, e depois temos então aqui, três faces visíveis, de um cubo, que subiu. Para baixo é a mesma coisa, e vamos pô-lo aqui, por exemplo, deste lado, para baixo é a mesma coisa, utilizamos aqui este, ponto de fuga, utilizamos aqui este ponto de fuga, ok? Agora neste caso, estamos aqui deste lado, é esta face maior, e fazemos, então, aqui, os outros, ponho aqui a sombra, para vocês verem, esta é a face maior, ok? Esta aqui, é a face maior, muito bem, então temos aqui, em duas dimensões, ou seja, passar de uma para duas dimensões, a única diferença, é esta movimentação, do próprio cubo, dependendo do sítio, onde eu coloquemos, não é? Vamos agora, passar para, a terceira, dimensão, três, pontos de fuga, vamos começar aqui, com, a nossa linha de horizonte, sempre a nossa linha de horizonte, e vamos colocar aqui, os dois pontos de fuga, porque normalmente, nós vemos os objetos assim, não é? Raramente, encontramos um objeto diferente, ok? E vamos então fazer aqui, o nosso quadrado, aqui a meio, para começarmos aqui a meio, certo? Vamos começar aqui a meio, vamos aqui as, já as coisas, fazemos aqui os, vocês depois fazem em casa isto mais, com régua, etc., ok? Pronto. Temos aqui, o nosso cubo, e como está, na linha, como está na linha, do horizonte, que não mostra a face, nem para baixo, nem para cima, vamos criar aqui, um terceiro ponto de fuga, e o terceiro ponto de fuga, está, acima da nossa, da nossa linha de horizonte, o que acontece, é que normalmente, temos o nosso campo de visão, dentro de uma zona, em que, basicamente, as linhas verticais, estão sempre verticalíssimas, verticais, 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 porque estamos a olhar, e não temos, portanto, não estamos no campo de desenho, precisamos de olhar para cima, e as linhas verticais, sejam dos edifícios, dos postes, estão, estão sempre direitinhas, portanto, temos essa regra. Agora, o que acontece, é que se nós, tivéssemos mesmo, que olhar para cima, e alguns exemplos, e que isso acontece, tivéssemos muito altos, nós víamos, este mesmo efeito, imagina que estávamos a olhar, para aqui, não é, porque, se isto é muito longe, este terceiro ponto de fuga, deve estar à mesma distância, não é, daqui para cima, mas está muito longe, nós não estamos habituados, mas se houvesse realmente, um prédio, enorme, nós vínhamos o prédio, também, a convergir, tal qual, para este ponto de fuga, para um ponto de fuga, acima, da nossa cabeça, e portanto, o que acontece, é que, quando chegamos aqui, é fazer o desenho, este ponto converge para aqui, e este ponto converge para aqui, e o que é que acontece, eu vou pôr aqui, um lápis mais escuro, o que acontece é isto, ou seja, não acontece, como vos digo, normalmente, quando estamos com um objeto, em cima, a nossa campo de visão, não temos a noção, deste terceiro ponto de fuga, e portanto, este edifício, normalmente, nós veríamos com as linhas retas, só que, considerando um terceiro ponto de fuga, se este fosse uma fuga muito alta, tínhamos este efeito, como é que eu faço aqui, os pontos de, faço sempre, primeiro, os dois, ou seja, faço sempre o objeto, com os dois pontos de fuga, com os dois, que isso é mais fácil, não é? e lá está, com a tal questão, este mais largo, este mais curto, certo? E agora, o que acontece é que, quando eu desloco a minha vista para aqui, e desloco-me para aqui, o terceiro ponto de fuga, vai estar alinhado, com a minha visão, e vai estar aqui, em cima, não vai estar no mesmo sítio, porque, quando eu desloco para cima, para baixo, por exemplo, no subo de elevador, para um andar, eu vejo uma perspectiva diferente, da minha linha do horizonte, mas vejo-a sempre, na linha dos meus olhos, na linha vertical, do terceiro ponto de fuga, também quando eu desloco o meu olhar, eu vejo sempre também, essa linha, na linha dos olhos, e portanto, o que vai acontecer, é que, o ponto, o terceiro ponto de fuga, desloca-se, para o objeto, portanto, o terceiro, ponto de fuga, vai estar aqui, e agora, faço a mesma coisa, que fiz aqui, ou seja, ok, ok, e, é muito fácil, fazer sempre, fazer um objeto, a três dimensões, construindo primeiro, primeiro, o, objeto, a duas dimensões, façam isto, para não se enganarem, e o mesmo aqui, em baixo também, primeiro, e agora, vou fazer isto aqui, a olho, não é, mas vocês entendem, este bastante, e agora, e agora, o ponto de fuga, tenho aqui, um objeto, a, duas dimensões, e agora, e agora, ponho aqui, o ponto de fuga, e traço, então, e agora, este ponto de fuga, este também vai, como está visto por baixo, também vai, terminar aqui, vai, vai, vai para aqui também, para terminar este, o campo de fuga, pode ser igual, ok, então, estão a ver, ajusto aqui, um bocadinho, porque vejo, o topo, o topo está influenciado, por este, também fazer o mesmo processo, para vocês verem, estes condivam a manter-se, estes aqui, os, os paralelos, ok, portanto, eu tenho aqui, os meus, paralelipípedos, tal como, nas duas dimensões, se o objeto está em cima, vejo o fundo, se o objeto está em baixo, vejo o topo, se o objeto está na linha, vejo duas faces, e se o objeto está em cima, do ponto de fuga, vejo apenas uma face, agora, quatro pontos de fuga, o que acontece, com o quatro pontos de fuga, então, o quarto ponto de fuga, existe, só que está debaixo, dos nossos pés, vou-vos fazer aqui, uns bonecos, nós estamos aqui, no nível dos olhos, normalmente, vemos esta parte, temos esta visão, nós temos o nosso, ponto de fuga, o quarto ponto de fuga, debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés, aqui, portanto, o terreno, este terreno, tapa o quarto ponto de fuga, mas ele existe, ele existe, mas não é desenhável, porque, nada passa, ou seja, da nossa visão, nada passa, do plano, dos nossos pés, não é? Está tudo neste plano, e, portanto, o ponto de fuga, o quarto ponto de fuga, está aqui, em baixo. eu posso imaginar, a construção, de um objeto, com este, quatro ponto de fuga, posso imaginar, eu posso fazê-lo, se bem que não seja, na prática, visível, não é? Não consigo ver, ou eu não consigo, encontrar, uma situação real, em que isso aconteça, mas vou fazer, e vou utilizar aqui, esta construção, que eu fiz, esta base, vou apagá-la, mas vou manter-la, ok? Porquê? Porque, se nós trabalhamos, com quatro pontos de fuga, os pontos de fuga, com que eu, ajudei a construir, o primeiro, o segundo, o terceiro, estes dois, mais este, vão continuar, a ser decisivos, na construção, do objeto. Então, quer dizer que, ela vai manter, esta linha, vai manter, esta linha, vai manter, esta linha, certo? E depois, ok? Vamos construir, como se tivesse aqui, o terceiro ponto de fuga, e como se tivesse aqui, o terceiro ponto de fuga, vamos ver, estas linhas, mantêm-se, certo? E agora, vou reforçar, ainda não muito, estas linhas, ok? O que é que vocês, estão aqui a ver? que tornou-se, hexagonal, não é possível, porque este sexto edifício, é o mesmo, aqui não podia ser um bico, mas o que é que acontece? Acontece que, se isto fosse a mesma linha, mesmo verticalidade, ele vai arredondar, eu não sei, se estão aqui a ver, o efeito, que, deste quarto ponto de fuga, que é muito parecido, a algumas máquinas fotográficas, algumas fotografias, panorâmicas, as fotografias panorâmicas, vão para além destes pontos de fuga, e começam a distorcer, a imagem, começa a arredondar, e, como estas câmaras fotográficas, as câmaras fotográficas, não sabem a noção, de olhar para cima, e olhar para baixo, fazem o mesmo, também, para os pontos, de fuga verticais, e o edifício, os edifícios, começam a parecer, realmente, redondos, não é? que começam a parecer, assim, redondos mesmo, ou seja, são, em fotografias panorâmicas, que ultrapassem, que alarguem mais, aquilo que é a nossa perceção, que não passa disto, nós, então, podemos encontrar este efeito, abaulado, não é? Numa linha de alta que se transforma em curva, porque, ultrapassa o nosso ângulo de visão, e dá-nos este efeito, dos quatro pontos de fuga. Por isso, a minha promessa, de fazer um desenho a quatro pontos de fuga, está aqui, comprida, não vale a pena fazer isto em casa, é um truque muito difícil. Façam os vossos desenhos, utilizando os dois pontos de fuga, que é o mais natural, mostrando esta visão, onde encontramos os traços verticais, normalmente, a direito, e utilizem os três pontos de fuga, para dar mais dinamismo, movimento aos vossos desenhos. Obrigado por assistir a este tutorial, se gostaram, deem um like, e subscrevam este canal, onde verem a aprender. Obrigado! E não me digas que não és capaz, e não me digas que não és capaz, e não me digas.